E galera, a Game Informer começou a, que nem fizeram com God of War, eles também receberam conteúdo exclusivo de Resident Evil 4 Remake e estão liberando informações e imagens, então, vambora, vamos assistir algumas coisas. Isso aqui tá no próprio canal da Game Informer, vamos dar uma olhadinha então nesse novo gameplay revelado e eles vão revelar coisas, assim, pela semana vão revelar mais coisas, tá? Isso aqui é o de ontem, no caso, né? Ó, Resident Evil 4, tá falando aí que mudou, como mudou o Survival Horror e tal. Credo, que bicho de sonho. Aí vai ser a capa da Game Informer, eles foram lá na Capcom. Olha lá, maneira a igreja aqui, hein, cara. Eles jogaram algumas coisas, né? E eles lideraram o Resident Evil 2 Remake. Caraca, erada aí. A Ashley. Olha a Ashley lá. Help, help! Aí, maneiro. Isso aí foi só um... Foi só um snippet, né? Um pouquinho do que eles vão mostrar essa semana. Tchau, 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 tchau Obrigado.